Agora aqui uma música de um célebre compositor, Carlos Lira, de parceria com o nosso querido parceiro Vinícius de Moraes. E mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal, podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou rir, melhor nem pedir que eu não vou rir, não quero ir. E também podem até brigar, até sorrir, até chorar, e podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar, que estou cansada de viver, e é uma pena para quem me conheceu, eu sou mais você. E também podem até brigar, e até sorrir, e até chorar, e podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar, que estou cansada de viver, e é uma pena para quem me conheceu, eu sou mais você. Podem me chamar, e me pedir, e me rogar, e podem mesmo falar mal. Ficar de mal, que não faz mal, que não faz mal, podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou rir, melhor nem pedir que eu não vou rir, não quero ir. E também podem até brigar, e também podem até brigar, e até sorrir, e até chorar, e podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar, que estou cansada de viver, e é uma pena para quem me conheceu, eu sou mais você. Podem espalhar, que estou cansada de viver, e é uma pena para quem me conheceu, eu sou mais você. Podem espalhar, que estou cansada de viver, e é uma pena para quem me conheceu, eu sou mais você. Podem espalhar, que estou cansada de viver, e é uma pena para quem me conheceu, eu sou mais você.